Policiais do choque deram um bote certeiro e apreenderam uma grande quantidade de drogas nesse final de semana. Eles foram chamados para dar apoio a uma ocorrência em Ourinhos. Ourinhos fica bem na divisa com o estado de São Paulo. Saiu pelo norte pioneiro aqui, Cambará, Andirá, você vai chegar até a cidade de Ourinhos. E com a ajuda do cão farejador Rambal, eles conseguiram encontrar pacotes de maconha escondidos no meio de uma carga de vidro moído. Mais de uma tonelada de droga, hein? Rapaz, que bote certeiro, hein? Vão ver a reportagem, roda! O cão farejador mostra que a carga é suspeita ao permanecer apoiado no caminhão. Treinado para conseguir detectar droga escondida, o K9 Rambal dá o sinal que os policiais precisavam para seguir com a abordagem. Ao abrir a carroceria, pacotes e mais pacotes de maconha entra a carga de vidro. A apreensão foi com a colaboração do canil da companhia de choque do 5º Batalhão da Polícia Militar de Londrina. E faz parte da operação Impacto Divisas e Fronteiras Integradas 2. O motorista do caminhão demonstrou nervosismo ao passar pela base da Polícia Rodoviária Federal na BR-153 em Ourinhos, no estado de São Paulo. Ele chegou a errar a marcha e virou o rosto. Detalhes que chamaram a atenção dos policiais que iniciaram a abordagem. Nossa equipe do choque aqui do canil do 5º Batalhão estava presente na região de Ourinhos, quando uma equipe policial da Força Tática acabou solicitando o apoio da equipe nossa para que auxiliasse com o cão de faro nas buscas que estavam sendo realizadas em uma escânia na BR, em que os indivíduos que estavam conduzindo estavam demonstrando certo nervosismo. E desconfiaram da carga, por ser uma carga de vidro moído, o que dificultou também até a verificação dos policiais militares que lá estavam. E na chegada da nossa equipe ali, o cão já acabou apontando um local onde possivelmente estaria concentrada essa droga. O caminhão tinha placas do Paraguai e iria até Guarulhos. Mesmo com a carga de vidro para tentar dificultar, foram apreendidos 1.300 quilos de maconha, mais de uma tonelada da droga. Sem o apoio ali do cão de faro nosso, da companhia de choque do 5º Batalhão, seria uma carga ali que ficaria mais difícil, seria quase que impossível fazer uma verificação mais minuciosa. Até porque os indivíduos estavam entregando essa carga até, se não me engano, na cidade de Guarulhos. Iria até para a cidade de Guarulhos, eles estariam deslocando para lá. E até então não havia nada de ilícito ainda, até o momento, que pudesse configurar qualquer tipo de crime contra esses indivíduos. O motorista e a passageira foram presos e a droga encaminhada para a delegacia. Foi encaminhada para a delegacia de plantão, até por se tratar de um caminhão e de indivíduos que estavam vindo oriundos do Paraguai. Então, já configurando o crime de tráfico internacional de drogas e vai ser apurado agora através da delegacia competente. Tentando dar o bote certeiro nos traficantes, rapaz do céu. Como é importante ter um cão farejador, né? Como é importante ter um cão farejador, porque é um trabalho que a polícia não conseguiria fazer. Ele consegue desvendar onde os policiais não chegam. Parabéns aos policiais do choque e a todos os treinadores, os adestradores dos cães. Meio dia 39, deixa eu atualizar.